E aí, galera? Gente, 10 horas da manhã já tá marcando 30 graus. É isso mesmo, 30 graus. Hoje o dia vai ser top. Quentão aqui no Sítio do Conde. Então eu vou gravar tudo pra vocês. Então me acompanhem. E a minha tia tá preparando. Olha, lagostinha, galera. Primeira vez que eu vou comer lagosta na vida. Olha isso. Ó. Caramba. Vem comigo. Olha, gente, que tá chegando aqui o meu tio. Graças a Deus, cara. Ficou bem, rapaz. Faz muito tempo que eu não te vejo aí, mas... Tio, dá oi pra galerinha aí, tio. Tamo junto. Tchau. Olha, diz eles que querem tirar foto, pessoal. Vamos lá. Tios. Calma aí, que eu vou tirar mais ela. Show. E o abraço de vocês, que eu não vi? Eita, delícia. Foi. Partiu, pessoal. Vamos lá no mercado. Agora eu vou registrar tudo pra vocês. Né, vózinha? Tá pegando o solzinho aí? Não, eu tô na sombra. Tá correndo só. Eita, tá quente. Caranguejo é bom, olha só. O pessoal de que é a praia, ó. Logo ali. E lasqueira. Estávamos aqui esperando os bonitos chegar. Porque, né, eles ficam se perdendo aí, ó. Ó, ó, ó. É complicado, viu? Chegamos no mercado. Bora. Assim, galera, ó. Já entram no mercado desse jeito. Agora vambora, senão eu não faço as compras hoje. Galera, pessoal, olha só. Tudo diferente aqui, cara, ó. Tipo, feijão. Só vende desses daqui, né? E o arroz, gente, não tem daqueles de 5kg que a gente costuma comprar. Só tem desses daqui, ó. De 1kg, tá vendo? Tem que pegar em várias quantidades. Deixa eu ver o que é mais diferente. Ah, o açúcar. O açúcar também só tem desse cristal, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Para não quebrar. Aqui o açúcar. Só vende o cristal. Achei bem diferente. Mas bem bacana. E é isso. A única coisa diferente que eu achei foi isso. É. Vambora. Falta o que agora? Pera aí. Comprar um leite agora e um refrigerante. Você demora uma coisa? Eu não. Não? Panho aqui também perdido comigo no mercado. Achou? Estamos à procura de miojo para a vózinha. Mas eu não estou achando, gente. O certo é estar aqui junto com os macarrões, né? Mas... Deixa eu perguntar aqui para ficar mais fácil. Êêêêê! Olha o ninho, né? Que miojinho é esse daí? Que sabor é esse? De alho, pai? Alho? Alho? Não, é camarão com alho. Olha aí, gente. Nunca vi esse sabor. E aí, vocês? Camarão? Esse é de galinha. Pega esse. Tradicional. E de carne, tem? Carinha tem. Lá embaixo, o azulzinho. Lá da Nissin. Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo. É esse? Embaixo. Lá embaixo. Aêêê! Azulzinho, lá atrás. Isso, cacá. Isso. Isso, é de carne. Muito bem, papis. É, a latinha não solta. É igual eu. Olha, olha, olha. Da hora. Peguei uma coquinha zero, né, galera? Zero açúcar. E caiu o preço das brejas. Vou pegar esse col. Que eu não sou boba. Tcharam! Não, tá ali esperando o senhor. Brasil. Olha o valor do leite. Ah, R$5,99 integral. E esse ninho, R$8,99. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E olha aí, galera. Chegando o mercado agora. E olha só isso aqui. Essa lagosta perfeita que a tia preparou aqui, ó. Pimentinha. Pimentinha. Tudo certo. Né, tia? Sim. Olha aí, pai. Pai, vai devagar, pelo amor de Deus. Não sei o que é. Não. E tem que fazer uma curva lá na frente. Para, pai. Não tem medo. Não tem que parar. Bicicando que você fez. Olha aí, galera. Mais de 10 anos você anda de bicicleta. Só aqui na Bahia. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, ó. Tem passeio melhor que esse? Não tem, cara. Iupi. Olha aí, meu pai. Acho que esqueceu de me... Ele cansou de me levar. Quer ir sozinho agora, né, pai? Quer ir sozinho, pai? Quer ir sozinho? Vai trabalhar. Vai me levar? Eita, vamos na magrela. E voltando. Meu pai deu uma freada agora. Eu meti a cara aqui nas costas dele. Olha aí, só encontra. Na Bahia. Olha, 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 olha. Oi. Isso aqui, a gente só faz na Bahia, galera. Olha a lombada. Pai, que igreja é essa aqui? Igreja. Igreja de São Francisco, de Assis. Tá vendo? Eu sei mais. Iru. Vai daí. Tio do Gilmar. Tio. É. Entra aí, tio. Entra aí, entra aí. Deixa eu só botar aqui a comida desse rapaz. A gente sabe que a gente tá ficando velho. Por quê? Porque quando eu te vi, saiu desde amanhã. Cinco aninhos, né? Tudo bom? E ninguém me chama, né? Olha aí. Olha só. Acha bonito, primo, isso? Chamar você não, mas que é por isso também é. Olha isso aqui, Brasil. Olha isso aqui. Meu Deus. E aí, tio, tá bom? Eita, Lásquer. E aí, pai? Tá ótimo. Eita. Se embora. Né? Olha aí, ó. Toquinho especial, ó. E o peixe que tá aqui já preparado. Dois velhos se encontrando, né? Deu? Dois o quê? Dois velhos se encontrando. Olha aí. Não, ele achava que eu não ia levar a calma de bicicleta. Sai aqui, sai aqui. Foi, me levou de bicicleta, tava pegando, mas foi. Deu uma freada que eu meti a calma nas costas dele. Não avisou que eu venha. Não, não avisou. É o caminho que eu venha, que era uma obrigação. Pessoal, nunca comi isso. Meu tio tá aqui me ensinando. Gira. Eita. Aqui só vou fazer assim, tá? Abre. Eu não tenho que ver o peixe aqui. A gente tem que ter alguma coisa pra ir, né? Enche ele assim, né? Ah! Servidos? Um pedacinho da Elas, pegando uma grada. Ah! A cabeça tem carne. Tem também? O melhão tá... É isso aí. Aproveita bem. Aqui eu tô fora. Aqui não tá a gordura. Ó, presta atenção. A gordura. E a carne principal da lagosta, que é essa aqui. Essa parte esponjosa é muito gostosa. É igual a do caranguejo, não é não? É. Ai, que delícia. Beijo dele. Rapaz, é o tamanho dessa carne aqui, ó. Olha isso. Eu como, como, lagosta todo dia, então... Vamos lá, Brasil. Olha lá. O tio vai ensinar, hein? Passa a passo. Tá vendo? Puxa as perninhas dele e só faz girar, olha. Olha. Aí eu vim na balança aqui antes. Se for isso aí, é essa aí, pode ver também. Assim? Se quiser, ela começa só a parte da cabeça, só. Toca. Chá. Tá aqui. A parte da calda, gira primeiro, né? Uhum. Arrasou, tio? Vamos ver se eu aprendi. Deixa eu ensinar um aqui. Faz assim. Não for, não for. Tem que virar pro outro. É pra... Ai, meu Deus. Ah, aqui. Não é esse aqui? Essa dobrinha aqui? Tem nada. Tem nada. Isso aqui? Não, né? Quase. Quase. Foi aqui, depois você não vai descartar. Tá. Agora, ó. Ó o dedão. Eu vou abrir. Só faz abrir, ó. Abriu. Ah, tá. Aí, coisa. E aí? Ok. Isso aí? Bonita. Vai te esperando, né? Nossa. Ele gosta. Gente, olha o tamanho dessa danada, olha. Essa lagosta aqui, ela tá mais ou menos um metro e meio por aí. E aí? Olha o tamanho. Se chegar perto aí, não vai... Olha só. E esse aqui eu fui pegar hoje de manhã cedo. Na mão, na mão. Fui pegar tudo na mão. Tá? Essa é a maior que tem. Foi escolhido pra ela. Essa é a maior, tá? Uma especial, né? Que ela gostaria de... Agora, essa pequenininha não. Essa pequenininha aqui, ó. Fichinha. Peguei no flash do celular. Sabe se o flash, né? Segue a ela, a gente cata ela. É isso aí. Entendeu? Tem mais aqui, se vocês quiserem. Não vou mandar também pra vocês. Vem pescar. Tá? E aqui é muito bom. Muito bom pescar. Tudo bem pertinho. Dá tchau, pai. Tchau. Pessoal, agora vamos... Ir na praia, né? Vou passar vontade. A praia aqui do ladinho, galera. Pode começar, pra cima. Aê, olha aí. Vamos, paiinho. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Pra praia. Verificar e ver se a água tá lá, né? No mesmo lugar. Misericó. Com certeza tá. Tomara, né? Aguardando a gente chegar. Eita, lasqueira. De repente, quando chega ali, você dá um... Um pause, mais ou menos. E vai bem devagarzinho, que é pra... As pessoas sentirem... Que tem água lá na frente, né? Tá. Olha lá na frente daquele verde lá. Quer dizer que hoje só foi seis horas da manhã lá, na praia? Sim, eu fui seis horas da manhã. Sem me chamar. Claro, você tava dormindo. E aí, como eu acordo cedo... Ah. E eu acordei que horas, eu? Você acordou umas nove e pouco. Não, acordei oito horas, pai. Ah, isso é mentira. Vamos lá, tudo bem. Vamos, vamos. Aqui, essa rua, faz parte da minha vida. E é? Antes não tinha esse... Paralha-pipa. Era tudo de barro. E eu saía correndo lá. Né? Um moleque. Aham. A casinha da minha avó, gente, é a casinha lá da esquina, viu? Eu saía correndo direto pro meu colégio. E ia pra praia. É como se fosse um caranguejinho. Né? Uma tartaruguinha querendo a água. Aham. É o meu caso, né? Sim. E aí, quando eu chegar naqueles combros ali, que eu olhava pra outro lado, nossa, aí eu desaguava. E se os combros, que a gente chama-se duna, né? Aham. E se ia lá, meu, ali o meu mundo... É a duna, aqui chama como? Aqui chama-se combros, né? Combros? E é realizado em dunas. Aham. Dunas, combros, quer dizer, é um morro de areia. Sim. Aham. De areia. Já já é um que chega lá pra gente ver. Então tá. E aí, quando chegava lá em cima, isso aí é correndo, né? Tipo um... Pra baixo, direto pra água. Pra pra banho. É por isso que o senhor tá em dúvida agora se a água ainda tá lá ou não. Sim. Mas eu acredito que ela está. Olha que legal a gente suga, ó. Olha o som do mar. Eita. Que que é isso aí azul aí, pendurado no seu ombro? Isso aqui é uma bolsinha térmica. De água, né? Com água mineral. Ah, tá. Já já vou tirar um aqui. Aham. Deixar uma pra minha ceia. É Gatorade, né? É. Ou é Danone? Danoninho. Ah, tá. Viu? Entendi. Essas caras aqui, essas caras aqui. É pousadas, pai? É. Não, são caras de pera vista, né? Aham. Quando chega a final de ano, novembro, dezembro, de novembro, isso aqui, super lotado. E é? Essas ruas aqui, ó, tá tudo cheio de carros. Eita. Não dá espaço nem pra você andar de... a pé. É mesmo? Viu? E essa aqui também é pousada? Tipo uma mansão, né? Mas não é uma mansão. Pra alugar? Não, essa é de vermelho também. Vem pra cá. Olha aí, gente, as outras casinhas também. Aqui também, né, pai? Pode ver que não é verão, né? Mas tá tudo vazio. Aham. Verão acabou. Verão assim, né? Tipo... Sim. Porque tá aqui é quente o ano todo, né? Temporada de férias, né? Sim, sim. É de férias isso. Esses coqueiros aqui são históricos. Esses daqui, ó? Esses coqueiros aqui da frente são históricos, né? Tem história. Eu lembro quando você veio aqui, eu trouxe você aqui, você tinha cinco anos de idade. Vixe, Maria. Um desses coqueiros, talvez seja aquele último, você tirou uma foto. Eita. Entendeu? Aham. Essa casa aqui, né? Tem uma piscina ali ainda. Quero saber daquela foto da gente lá, quando eu era pequenininha? Já vou te fazer. Você vai mostrar o lugar? Vou. Vou te fazer. Assim, viu? Tá. Bora. Você é mostrando a vida. Tá, na, 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 na. Aqui é a melhor. É o que, pai, que o senhor disse? Oi, você vai encontrar quase ninguém, né? Ah. Mas a praia é a mesma, é longa, é longa, tem, sabe, sem fim. Sim. Tanto pra um lado, como pra outro. Mas é tudo praia, sítio do conde, não? É esse nome mesmo? Não. Sim. Vai lá na frente, vai lá na frente. Aí muda o nome já. Aí tem o outro, porque ele lá, aí estão, chama-se a praia dos, é, dos estelados. Não sei da conta lá. Ah, aquela que a, seu amigo falou ontem. Eita. E esse condeiro aqui, tem história. Esse condeiro aqui é um histórico. Aham. Aqui dali, ó, olha aqui tá o parque dele, a raiz, ó. Olha o tanto de areia que tinha aqui e já foi embora. Caramba. Então, o condeiro aqui é assim, ó, dessa altura. É, pai? É. Tá aqui, aí. Onde ele vai, senhor? A garra do copo porteiro, que é aquela palha lá, e pegando aqui, o carrozinho da ele, é lá embaixo. É mesmo? Muito bom. Eita. Aqui dali, ó, ele foi com você a primeira vez, eu tirei uma foto com a minha esposa ali, e você, ficou bem aqui. Rapazinho. Uh! Ele nem espera eu. Estou bem aqui. O que? Olha a foto que eu tirei de você. É. Era aqui assim, mas isso aqui era mais cheio, né? Mais cheio de areia. Gente, vou deixar aqui a fotinha que tem eu e meu pai quando eu vim aqui nessa mesma praia. Eu tinha cinco aninhos de idade, né, pai? Vou deixar aqui, gente, em seguida pra vocês verem. Se vocês iam, vocês não vão pro céu, hein? E aí daqui pra frente, vocês saem daqui uns históricos, né, que sobrou, pras cofeiras. Aham. Algum tá indo tudo embora, tá vendo? Ah, esse aqui não tem mais, né? É, tudo sumindo e o carrozinho ficando tudo lá em cima. Aham. É, é agradável isso, né? A gente fica aqui e conta tudo... Diferente, né, pai? Sim. Pra lá, ali são centros, tem aquela cidadeira ali, ó. Ah, tem um quiosque ali. É, centro de quiosque. Aham. Pra outro lado de casa. Como você vê hoje, tá tudo de pé. Tudo de pé. Porque a maré tá? É, como se fosse cais. Entendeu? Quando a maré baixar, só vai cais. É, lugar pra você pescar, pegar marisco, alguma coisa. Ah, ui, o caranguejo! Ah, não, passarinho. Ô, diás. Ai, que lindo. Só besteira. Neste lado de lá, fica sentido, sentido Bahia. Ah, é? É, barra do Cariri, tudo pra citar de lá. É, barra do Forte, alguma coisa assim, não é? Nome? Tudo pro lado de lá. Agora, tem o seu lado, a gente se põe, tudo, a gente se põe, a gente se põe, a gente se põe, a gente se põe na frente, depois a gente vai tomar pra tirar uma bocada ali. de peixe, muito gostoso. E lá na frente é pra casa, olha lá, né? Sim. E embaixo da camada. Você vê, tá tão cheia de gente, não tem jeito nenhum, só na doida aqui. É mesmo? Entendeu? Tá deserta, gente. É, pedra. É, pedra. É, pedra. Põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Põe aqui pra mostrar um cirizinho, espia, né? Na beira da praia. E muito bom, muito gostoso. É uma área como se fosse deserto, e aqui você se desaga. Calma aí, deixa eu tirar a chinela aqui, senão não vai dar bom. Deixar aqui. Olha só, galera. Olha só essas pedras. Ih, uh, uh, uh. Olha isso aqui, salveu. Uh. Ih. Olha. Ó, o mar é bem agitado. Ó, toma essas ondas aí. Não tem surf aqui, não, é? Ó. Caraca. Top demais, cara. Olha isso aqui, gente. É muito diferente, cara. É muito diferente. Maravilha. Opa, tô escutando? Um barulhinho aí, hein? Diferenciado. É mesmo, mas é porque a maré tá mais baixa. Aí ela vai até ali, pai, então? Até a barraca ali, água, vai? É, não, cara, não é, não, nada. Ah. Tá em dozeano? Aham. Entendeu? Sim. É bom pra pescaria agora. É mesmo? Pegar uns peixinhos aí. Ai, que delícia. Água-viva. Olha aí, galera. Nunca vi uma água-viva na vida de perto, cara. Tá bem viva mesmo. Eita. Olha só isso aqui. Deixa até me ajoelhar, cara. Olha. Uhum. Essa aqui queima, né, pai? Olha isso aqui. Ai, que medo. Sai correndo, olha lá, ó. Tão vendo ela? A maré veio aqui, aí trouxe ela mais um pouquinho pra cá, ó. Vamos pra lá, pro outro lado? Ali lá só tinha passarinho, que eu vi. Passa aí. Caramba. Aí, o siri fica sempre assim, né? Aqui perto dessa pedrinha aqui, né? Deixa eu ver o que vai. Uhum. Pô, pai, que gostoso, hein? Caramba. E aí, pai? Qual que é a sensação de voltar aqui na terrinha do senhor? Hein? Qual é a sensação de voltar aqui na terrinha do senhor? Se pudesse, era todo ano. Todo ano, se eu pudesse, eu voltaria pra cá. Porque a minha terrinha é muito gostosa aqui. Muito bom. Uhum. Muito delícia. O senhor fica muito feliz? Se eu saímos do ônibus, do avião, alguma coisa assim, e a vontade que dá é chegar pra praia e tocar na areia. Uhum. E aí, é muito gostoso. Sim. Show. Caramba, que legal. Não. Pai, é muito agitado. Se eu já nadou lá, pai, ainda não hoje. Entrou no mar hoje ou ainda não? Só olha só como que é as ondas daqui. Tá agitado, né, pai? Pai, o que que é esse azul aqui? Era água. É de água viva também. Ó, gente. Ó, aqui, pequenininho, ó. Mas isso daqui queima também, ó. Meu pai disse. Estão vendo? Que da hora. Ó, paraíso. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Por esse privilégio, né, pai? Ah, pra você que era. Ah, tá. Beirando as pedras aí, né, pai? Uhum. Eu vou entrar nesse mar aí não, hein? Morro de merda essas ondas. Levanta o passarinho lá. Pessoal, olha só esse paraíso, gente. Esses coqueiros são maravilhosos, cara. Olha isso. Pessoal, eu tô gravando essa parte do vídeo aqui, às duas e meia da tarde, gente. É isso aí. Tá maravilhoso. Um sol para cada um aqui, né, galera? Show. Ai, que delícia. Olha só, pessoal. Tem várias... Água-viva pequenininhas, ó. Ó, então para tomar banho, tá? Para tomar banho, tem as costas e não pegar nenhuma, né? É, eu ia falar isso agora. Perigoso, então, né, pai? Cheio de água-viva, hein? É. Essas pedras aqui chamam-se pedra-cupim. Cupim? É. Por que pedra-cupim? Parece cupim. Ou tem cupim? Tem cupim também? Não, mas tem cupim. Mas ela parece. Ela é bem... Ela parece uma esponja, né, pai? Ela também não para no lugar certo, entendeu? Ela pode ser retirada do lugar. Aham. Tem várias, né? Tem várias, gente. Olha lá, gente. Tem muitas. O paizinho está feliz. Feliz. Pessoal, já morreu? Olha só esse aqui, gente. Olha esse tamanho dessa daqui. Ah, é? Olha só o tamanho dessa. Tá água, né? Olha o tamanho. Rapaz. Não, pai. Não coloca o pé, não. Pessoal, meu pai vai salvar ela, ó. Ela queima. Só que ele vai tentar colocar ela lá na água. Olha aí. Para ela sobreviver. É isso aí, pai. Esses dias eu salvei uma estrela do mar. Lá no Guarujá. Tá certo. Mas eu não entro nessa água, não. Ela tá voltando. A água tá trazendo ela, gente. O mar. Mas pelo menos ela vai sobreviver. Cadê ela? Ah, foi embora. Se hidratando, né? Porque meu pai tá tomando um Danone de gelado ali diferenciado. Né, pai? O calor aqui tá demais. Só uma agulha, gente. Pra hidratar, porque... Mas tá maravilhoso. Uhul. Ó, a invenção. Relembrando os velhos tempos. E aí, pai? Qual a sensação? Tô remando. Tá relembrando os velhos tempos? Não, tô remando. Oh, meu Deus. Remando no seco. Olha aí. Que regaço. Ai, meu Deus. Até a inseração da onda, as ondas, ele tá fazendo aí. O meu irmão Loury faz. Os treinos? Ah, tá. E esses quiostes, hein? Então, aí são os barracão, né? Que guardam os barracos. Quando chega no barro, guarda ali, né? Ah, é? Aqui debaixo, é? Sim. Ah, que legal, pai. Se você jogada lá, entrava ali, guarda ali. Uhum. Deu? Sim. Entendi, certo. Eles chamam assim, barracão. Barracão. Tá. Uhum. Aí tem um, dois, olha os barcos ali. Ah, é, tem uns barcos ali virados. Eles ficam de lado, né? Olha aí, gente. Eita, que agora só tá, hein? Uhum. Olha lá, cada um. É, verdade. Olha só essa parte aqui, pessoal. Ah, deixa eu passar. É, né? Eu queria mostrar, mas... Olha aí, que bonito. Ó. 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 Ó, já tô vendo ele, as patinhas ele colocou pra fora e encolheu de volta. Pera, só vai pro poder espalhar nas nuvens, que é da espuma, né? Por aí. Olha aí, pessoal. Uma pousada, um restaurante. Ah, que legal, né? Top. Olha, gente, um fiosque aqui, ó. Funcionando, tem outro mais pra frente. Top. E, salzão, hein? Eita, olha aqui o pão de espuma, ó. É meio... É mais leve. Aqui já reduz um pouquinho as pedras, pessoal. Ó, aqui na direção dos quiosques. Não que... É, mais pra lá. Não, não, não. É, mais pra lá. É, mais pra lá. É... e chegou aqui o peixinho frito e aí brasil com essa visão que delícia está querendo expulsar a gente daqui ó só e tal as que chegou a geladinha a rocha vou ficando por aqui galera aqui então espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso com papis e até a próxima tchau papai tchau 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 tchau